A partir de amanhã, as operadoras devem facilitar o cancelamento dos serviços de telefonia. Essas e outras novas normas da Anatel entram em vigor para facilitar a vida dos consumidores. Cancelar um serviço de telefonia deveria ser fácil para o consumidor, mas muitas vezes não é. É bem complicado, a gente liga para eles, eles ficam te empurrando, te empurrando, mas tu não consegue cancelar. Ou se não, eu fico te ligando, ah, a senhora queria cancelar, não tem como a gente cancelar, vão te enfiando, te empurrando, tudo que querem, vão te empurrando, serviço, serviço. Todos os que eu fiz, eu tive problemas. Eles sempre te mandam outras propostas, sempre fazem que tu fique, né? A partir desta terça-feira, cancelar serviços de telefonia fixa e móvel, TV por assinatura e internet, deve ficar mais fácil. A regra faz parte de uma resolução da Anatel. O cancelamento não dependerá mais apenas do call center das empresas. O cliente pode encerrar o serviço automaticamente, pelo menu telefônico ou site oferecido pela operadora. A empresa tem prazo e curto para encerrar o contrato. Outra novidade, se o consumidor entrar em contato com o call center e a ligação cair, o atendente tem a obrigação de retornar. Não conseguindo contato com o consumidor, a operadora deve mandar via SMS um número com o protocolo desse atendimento, para que possa, então, o consumidor ficar com uma prova daquela demanda que ele estava fazendo junto à operadora. Outra regra que passa a vigorar a partir desta terça-feira é sobre a validade dos créditos dos celulares pré-pagos. Pela resolução da Anatel, as recargas não podem mais valer menos do que 30 dias. Ou seja, o consumidor ganha mais tempo para usar os créditos que compra. As empresas de telecomunicação são obrigadas a cumprirem as normas da Anatel. Há que se observar um determinado número de reclamações por mil. É os índices que a Anatel impõe. Quando as operadoras têm dificuldades, a Anatel toma medidas como já tomou. A Anatel tomou medidas até de suspensão de venda de chips, de telefones móveis, por conta de que as reclamações estavam muito elevadas. A nova resolução foi concebida a partir de reclamações de consumidores à própria Anatel. Na Assembleia Legislativa Gaúcha, a insatisfação dos consumidores resultou na CPI da telefonia no ano passado. Nós conseguimos potencializar também a mobilização em todo o Brasil. Foram 19 CPIs que trabalhamos simultaneamente durante o ano passado. E os pontos que estão nesse novo regulamento da Anatel, todos eles estavam incluídos no relatório final da nossa CPI do Rio Grande do Sul e também nas demais. As operadoras consideram que estão preparadas para cumprir as novas normas. Mas alertam que os prazos para atender as demandas dos consumidores são curtos, devido à complexidade dos serviços. Em Porto Alegre, a Anatel atende na Avenida Princesa Isabel, número 778. E duas faculdades da capital estão com inscrições abertas para as bolsas de estudos, para 95 bolsas de estudos. São descontos de 50% nas mensalidades para cursos como administração, ciências contábeis e marketing. As bolsas fazem parte do Unipoa, programa criado pela Prefeitura que exige das instituições de ensino superior a reserva de 5% das vagas para bolsistas. Estão com inscrições abertas a Faculdade Tecnóloga Porto Alegrense e a Faculdade Monteiro Lobato. Além de ser brasileiro e morador da capital, o candidato precisa atender a alguns pré-requisitos. Não pode ter já um diploma de curso superior. Também a pessoa não pode ter um outro tipo de financiamento, não pode ter ProUni ou o próprio Unipoa. Tem que ter nota no Enem, que é através da nota do Enem que se classifica esse aluno. E também a questão da renda. A questão da renda, que a renda familiar tem que ser inferior ou igual a 3 salários mínimos. Então tem essas questões e também essas bolsas não são abertas para aqueles que já são alunos da nossa faculdade. As 95 vagas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Tecnólogo e Marketing, Recursos Humanos, Produção Cênica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Recursos Humanos. Serão selecionados os estudantes que tiveram a maior nota entre as últimas três edições do Enem. Felipe cursa Análise e Desenvolvimento de Sistemas e recebe desconto a um semestre. Ele tentava há anos uma bolsa de estudos. Foi um incentivo, foi uma ajuda, porque já tentava em alguns outros programas, por serem programas, por exemplo, o ProUni ser um programa muito aberto, por ser esse de ProUni mais fechado, mais para a população de Porto Alegre mesmo. Não teria como pagar esse valor integral, não para fazer todos os créditos. Então, uma ajuda de 50% ameniza bastante e se eu fosse com esse valor até conseguiria cursar, mas com bem menos cadeiras e tornaria o curso bem mais prolongado. Me auxilia bastante nessa parte. E as inscrições vão até o dia 11 de julho e a lista com o selecionado será divulgada no dia 15. A relação completa de cursos oferecidos está nos sites www.fatepa.net ou www.monteirolobato.edu.br. Donas de casa e mulheres de diferentes profissões interessadas em aprender noções de pintura, hidráulica, instalação elétrica e cerâmica podem agora recorrer à ONG Mulher em Construção. Conhecido em Porto Alegre por capacitar mulheres em situação de risco social para trabalhar na construção civil, a entidade já reúne um grupo habilitado a preparar uma obra de importância cultural. Essas mulheres de diferentes profissões fazem o curso de pintura. Primeiro na teoria e depois na prática, elas aprendem passo a passo como resolverem problemas dentro da própria casa. Temos hoje psicólogas, advogadas, empresárias querendo também aprender a fazer cursos de conhecimento de pequenos consertos domésticos. E foi muito grata, é muito grata a satisfação, a gente recebe elas, porque elas têm muito a contribuir também para o fortalecimento das mulheres entrar na construção civil. As alunas deixam as bolsas de lado, colocam óculos de proteção, luvas e partem para o reparo dessa parede. Para Ieda, que é bancária, aprender a pintar significa autonomia. Já faço isso na minha casa, então assim, eu acho que, nossa, eu acho que a gente tem que fazer, tem que saber, até para receber um profissional em casa, né, quer dizer, se você não tiver noção de nada, ele vai fazer o trabalho, pode ser um trabalho bom, né, pode ser um trabalho ruim, então eu acho que a gente tendo uma noção, né, até se quiser contratar, pelo menos tu consegue acompanhar o trabalho, né, e questionar algumas coisas, enfim, eu acho que tudo é conhecimento. O trabalho das alunas é elogiado. Em uma atividade tipicamente masculina, elas se destacam por serem caprichosas. Não perdoam um errinho numa obra, então com certeza a gente vai ter bastante sucesso, tanto na construção civil, que a gente está batalhando para inserir elas cada vez mais nesse mercado, propriamente dito, ou aquelas que definirem por fazer pequenos concertos. O trabalho das alunas do curso deve contribuir com a revitalização desse prédio histórico, no bairro Floresta, em Porto Alegre. O local deve se transformar em um centro cultural para a cidade. O trabalho da ONG está sendo importante nesse processo. Elas nos encontraram aqui por achar que esse projeto era muito interessante e nós acharmos o projeto delas também muito legal. Então elas estão aqui no prédio ajudando, através de oficinas que elas fazem com mulheres, a reconstrução do prédio. E 500 comitês estaduais em todo o país promoveram hoje o Dia Nacional de Luta pela Constituinte. Na capital gaúcha, o ato convocando-o para plebiscito que pode definir a eleição de parlamentares exclusivos para uma reforma política, ocorreu na Esquina Democrática. A proposta de formar uma Assembleia Constituinte exclusiva visa a promover uma reforma no sistema político brasileiro. Para isso, representantes seriam eleitos apenas para este fim e seus mandatos encerrariam no final do processo. Neste dia, o objetivo da campanha foi trazer para as ruas a discussão sobre a necessidade de uma reforma política no país e chamar a população a votar no plebiscito que vai ocorrer na Semana da Pátria, entre os dias 1º e 7 de setembro. Hoje é o dia que a gente tirou para começar a botar a campanha na rua, para vir para as esquinas, para vir para a rua mesmo e começar a debater com o total da população que não está organizada em movimentos ou em associações, para que ela possa ter visibilidade e entender por que tem um grupo aí querendo a mudança do sistema político e para isso chamando uma votação de 1º a 7 de setembro. É bastante perceptível nas pesquisas que são feitas, nas manifestações que ocorreram no Brasil em junho, entre diversas outras manifestações, existe na sociedade brasileira um consenso, uma ideia de que o sistema político ele tem uma série de problemas e que ele precisa ser modificado e essa constituinte exclusiva seria uma maneira de fazer essa modificação por uma via legítima, democrática, institucional. E assista no próximo bloco. Festival de Trovas movimenta o acampamento Farroupilha Extraordinário durante o final de semana. Festival de Trovas movimenta